Oi pessoal, meu nome é Edmundo, estou aqui trazendo mais um produto da Nobre, lançado da Nobre Car, o Showroom. Esse produto, ele faz uma lavagem ecológica, ou seja, muitas pessoas chamam de lavagem a seco. Ele tem o SO2, que é um produto que dá uma nitidez, um brilho, um acabamento e sentinado no seu veículo, na sua pintura. Quero apresentar o Showroom Plinia Limpa e Protege. Sua formulação recebe agentes limpadores, cera de carnauba e SO2. Então, facilmente, você consegue ter uma lavação a seco premium, promovendo a limpeza da superfície e deixando o toque da carnauba e a resistência da sílica. Esse produto é ideal não apenas para lavação premium, mas sim para encontros de carros antigos ou até para intensificar ainda mais o brilho e a proteção do carro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Deixe seu gostei, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber novos vídeos. Nobre Car, um jeito nobre de cuidar do seu veículo.